Música Grão mestre, varonil, sociedade mais som Prova, ordem musical, somos a conspiração Som de iluminado, não de iluminati Prontos pro combate Música, músicas, mil dicas pra viver Protesto, detesto, ver vida perecer Sistema é desavença, mentalidade fraca Discrimina preto, arma branca também mata Perco minha razão rapaz, mas nem perco minha paz Perco meu dinheiro e meus bagulho, minha fé em Deus jamais Odeio contar vantagem, minha ambição nem é fortuna Mas deixa nós viver, porque vida nós tem só uma Fazendo ou não fazendo, sempre tem dedo apontado Eu disparei alarme, mas foi com grave pesado No talo e faz o embalo de sábado E treme tudo nos carros E nego briso que falo, vai me engolir igual zagalo Ajeita várias bright, ajeita as dona fight Se for postar todos os rap, vai ter a quilobyte Pra quem puxou a capivara, quem faz esse som? Maloqueiro, diabo reta e peita larga no joelho Que traz na mala graveira batendo memo De quebrada queima um pra relaxar Ligeiro com os comédia que ronda Maloqueiro, diabo reta e peita larga no joelho Que traz na mala graveira batendo memo De quebrada queima um pra relaxar Ligeiro com os comédia que ronda Cê tá em bunga pra escolher seu lado da divisão Uns veio pra puxar o bonde, outros puxar o cão Batida perfeita, muitos procuram doidão Já encontrei a minha batidas do coração Eu não penso em rima legal, eu penso em rima letal Que mata necessidade mudando o nosso astral Quero o cash e as naves, meu som na night Mó chave, andar nos pano, estouro no fim do arco-íris pegar meu tesouro Tô preparado pra acontecer, vou te mostrar o real poder Talento demais não vou esconder, quem fala mal de mim vai se fuder Quando eu sofri ninguém me ajudou, só minha família comigo ficou Agora com meu som na rua vingou, não sabe minha história mas criticou Só Deus segura rapaz, eu luto em busca da paz Não faltava saúde, amor e respeito apenas alguns reais Escolhas é preciso, Joey, eu já fiz a minha Prometi que não faltaria nada pra minha família Jeff faz rap bom e vai agitar essas festas Alguns anos de vida e amar vocês é o que me resta Já vivi muito triste, mas hoje eu tô contente A rua reconheceu, nós tem vários rap no pente Eu vou positivão que é pra aposentar as escopeta Potência nos cara preta, que os moleque é muita treta Maloqueiro, diabo, reta e peita, larga no joelho Que traz na mala graveira batendo memo De quebrada queima um pra relaxar Ligeiro com os comédia que ronda Maloqueiro, diabo, reta e peita, larga no joelho Que traz na mala graveira batendo memo De quebrada queima um pra relaxar Ligeiro com os comédia que ronda Grão, mestre, varonio, sociedade mais Som nata marginal, Brasil grave nos bichos papão Som de iluminado, não de iluminati Não é pra Mauricínio sem querer conquista as partes Grão, mestre, varonio, sociedade mais Som nata marginal, Brasil grave nos bichos papão Som de iluminado, não de iluminati Não é pra Mauricínio sem querer conquista as partes Tchoo 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 Obrigado.